Nesta cidade da noite, nesta cidade de espelhos, há incontáveis histórias. Esta é uma história de dois amantes que tinham uma ligação que mudou suas vidas para sempre. É a minha história. Uma compaixão de dentro do meu coração, onde a bondade e a verdade eram mais fortes que o ódio e o medo. E então, um dia, ela foi tirada de mim. Contra as forças do mal, ela lutou bravamente. E agora, sozinho com sua lembrança e armado com sua coragem, eu jurei lutar contra aqueles que matam, ferem ou destroem. E ter esperança de um dia encontrar o que todos os homens buscam encontrar. Meu destino. A VINGANÇA DISTRIBUIÇÃO DISTRIBUIÇÃO Versão Brasileira, Dubla Vídeo, São Paulo Vem sentindo. Vem sentindo. Vamos lá. Vamos lá. Ele está morto. Gabriel está morto. Por tanto tempo, houve a sombra dele entre nós. Quando eu estava sozinha naquele quarto com ele, tudo parecia tão simples, tão... Claro. Eu sabia exatamente o que estava pensando. Mas quando tento me lembrar, é quase como se nem... se tivesse acontecido. A lembrança pode ser um sinal de perdão. Eu não quero perdoar. Às vezes é melhor esquecer. Não acredito nisso. Diana, tem uma coisa que não contei a você. Um segredo que não podia compartilhar com você antes sobre... onde moro, aqueles com quem vivo. Eu sei sobre o Jacob. Sim, mas há muitos outros. Boas pessoas, cujas vidas dependem do segredo de como e onde vivemos. Eu... Eu tentei imaginar, mas... É um lugar muito mais maravilhoso do que posso imaginar. Porque é real. Nosso mundo é tecido com os fios mais delicados. Nossa única proteção contra aqueles que poderiam nos ameaçar é... a confiança. Me fale mais sobre esse mundo. Não. Prefiro lhe mostrar. Me fale mais sobre esse mundo. Me fale mais sobre esse mundo. Me fale mais sobre esse mundo. Marmãe! Mãe! A CIDADE NO BRASIL 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 É INCRÍVEL A CIDADE NO BRASIL 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 É isso. É, sim. No meio do deserto do Sinai. E com dois dos homens mais detestáveis que eu já conheci na minha vida. Dois jornalistas tagarelas que não paravam de falar sobre os prêmios que haviam ganho e das balas que desviaram. E então, o pneu traseiro furou. Bem, você acredita que nenhum deles sabia trocar um pneu? E lá estava eu, com as mãos e os joelhos no chão, no meio do deserto do Sinai, tentando trocar um pneu. Gostaria de ter estado lá, mas também não creio que teria ajudado muito. Por você, eu teria trocado um pneu com muito prazer, Jacob. É tão bom... tão bom vê-la novamente. Você também. Guardei todas as suas cartas. Por que paramos de escrever uma ao outro? Enfim, não podemos deixar que se passe mais cinco anos sem uma única palavra. Está bem. Que tal amanhã? Amanhã? Minha amostra começa amanhã. Sua amostra? Esse é o motivo de eu estar na cidade? A galeria Whedon está fazendo uma retrospectiva do meu trabalho. O que poderia haver de melhor para você descobrir o que eu estive fazendo nesses últimos cinco anos? Vamos, pare de descobrir motivos para não ir. Está bem, então. Amanhã. Está marcado. Eu quase não saio daqui, Saria. Eu estou sempre lascando essas coisas. Então vou beber desse lado. Não vou morrer por isso. Eu estou feliz em saber que está melhor. Eu sei que não tem cedo ou fácil para você. Prefere creme ou açúcar? Eu sei como a Alice se sentiu. Lamento que o chapeleiro maluco não tenha comparecido à festa. Acho que o Mousy deu conta do recado direitinho. Agradeço por me fazer sentir bem-vinda. Sentiu-se bem-vinda porque é bem-vinda. Se algum dia precisar de um lar ou um lugar para descansar, esses túneis e câmaras estarão de braços abertos esperando por você. Quando vou te ver de novo? Eu não sei. Adiante, Visit. Adiante. Adiante. Atenção, Carlos. Atenção, dirigência à rua 68. Joey? Obrigado por vir. Agradeço pela hora extra. Eu precisava. O que temos? Homem idoso, acima de 60. Estrangulado até a morte ontem à noite. Estrangulado como? Com as mãos, pelo que parece. Parece que ele deixou o assassino entrar. Havia água sobre o fogão, duas canecas com saquinhos de chá e... Ah, mais alguma coisa, o quê? Vem comigo. Jimmy. Jimmy Faber. Diana Bennett. Oi, Bennett. Oi. Há quanto tempo? Oi, Jimmy. Um pouco cedo para cair da cama, não acha? Quer dizer, não que possamos dispensar sua ajuda, detetive. O que encontraram até agora? A esposa está ótima, os garotos também. O Junior começa a faculdade no mês que vem. Dá para acreditar? Eu tenho um filho na faculdade. Jimmy, por favor. Foi aqui que aconteceu. Marcas de corpo arrastado no chão antes do estrangulamento. A julgar pelas marcas. Agora é aqui que começa a ficar estranho. O cara arrasta a vítima até este quarto. E o segura contra a parede. Então ele puxa uma cadeira, desse jeito, bem perto. Como se estivesse conversando com a vítima. Quer saber o que ele faz em seguida, Bennett? Ele dá uma de Picasso. É. Ele pinta a cara do sujeito com algum tipo de cinza ou poeira ou coisa parecida. Uma máscara da morte. Eu quero vê-lo. Rapazes, deixem a Dama apreciar. Trabalho de mestre, não? Ninguém pode me dizer. Ninguém sabe de onde o vento vem. Para onde o vento vai. Está soprando de algum lugar o mais rápido que pode. Eu não posso ficar atrás, não se eu correr. Vincent. Antemary. Como está ele? Forte. Maravilhoso. É um milagre. Vincent. Recebemos notícias péssimas do mundo de cima. E quais foram? Um colaborador foi assassinado. Quem? Winston. Winston. Ele já morou conosco. Há muito tempo. Você ainda era um garotinho. E o que houve? Não sabemos muita coisa. Tenho tentado localizar o pai, mas... O pai está lá em cima. Lá em cima? Com o Jessica vendo fotografias. Deveríamos... Mandar avisá-lo. Não se preocupe com isso. Ele não poderá fazer nada. Deixe-me divertir. Eu mesma vou cuidar dos preparativos. Galeria. Sabe, Jessica... Suas fotografias são absolutamente maravilhosas. Obrigada. Você fica admirado com tanta coisa, Jacob. Parece criança. Segunda infância, eu acho. Tolice. Jessica. Os convidados. Oh, obrigada, Louis. Eu já vou. Mas que chateação. Tem uma porta nos fundos. O que é que você acha? É... O que eu acho do quê? Escaparmos. Irmos embora. Jessica. Esta é a sua inauguração. Oh, eu o trouxe aqui para lhe mostrar as fotos. Não para sujeitá-lo a um dono de artistas chatos. Depressa, vamos sair daqui. Está chateado porque está frustrado. Médiuns, gente que lê a mão. É tudo um monte de besteira. Sem querer ofender, Bennett. Chama-se criminologia comportamental. Para mim, o departamento está perdendo a confiança na verdade e na tentativa. Jimmy, eu não estou pedindo para você se afastar. Eu só estou pedindo para dar uma chance à Diana. Eu estou nesse caso a menos de 12 horas. Como acha que estou me sentindo? E é por isso que está aqui. Para solicitar a ajuda dela. Estamos lidando com um psicopata, Jimmy. E daí? Eu não posso pegar um psicopata? O que é um psicopata afinal? O cara lambuza de cinza. A cara deles e depois os mata. No meu dicionário, é um assassino. Jimmy. Sabemos com certeza de que é cinza. Foi o que o laboratório disse. Tem gente na rua checando fogos em latões de lixo, fogos em terrenos baldios, pegando amostras. Você está pensando que o assassino é um mendigo? Talvez. E a impressão digital? Não. O cara deve ter usado luvas o tempo todo. Recolheu pó na torneira da cozinha? Por quê? Talvez depois que o sujeito fez a pintura tenha tirado as luvas e lavado as mãos na pia. Então, Jimmy, temos esperança? Sim, temos esperança. Mas também podemos parecer ridículos quando descobrimos que foi algum vagabundo que lhe convidou para jantar. Até mais tarde. E então, você se divertiu hoje? Foi um dia maravilhoso. Eu fico satisfeita. E esta noite também. Mas... Está ficando tarde. São apenas duas e meia. É cedo. É um longo caminho até em casa. Bom, você pode ficar aqui. Jessica. O foco ainda está aceso. Tem muita coisa que não falamos ainda. E depois, as ruas são muito perigosas depois da meia-noite. São mesmo? Oh... Muito perigosas. Tem Jacob. Para perto do foco. Sabe o que eu mais detesto? Não, diga-me. O que mais detesta? Esta... Esta esperança com a qual vivemos... de que sempre haverá um amanhã... quando, na verdade, é uma mentira injusta e terrível. Eu não sei. Acho que todos deveríamos nos permitir um pouquinho de decepção. Na nossa juventude, talvez. Você é feliz, Jessica? Você é. Neste momento, estou muito feliz. E quando você voltar lá para baixo, para a sua vida de baixo... você estará feliz? Pode me dizer isso? É uma pergunta... bastante complexa. Com uma resposta simples. Jacob. Sabe, poderíamos ser felizes juntos? É uma ideia tão maluca, sim? Eu não esperaria que você abrisse mão de sua vida lá embaixo. Mas se vivesse aqui em cima, na cidade comigo, não precisaria. Ou você pode morar nos túneis comigo? Não, eu já tentei uma vez. Não se lembra? Lembro. Oh, Jacob. Você é um homem que passou a vida toda criando um mundo para os outros. de uma maneira tão grande que não se permitiu um momento de paz por causa disso. Eu sou uma mulher que já está para comemorar sua primeira metade do século. Só de pensar em passar a próxima metade do século sozinha me assusta. É assim que eu sou. Jessica. Eu não tinha planejado nada disso, Ophio. Eu sei. Pascal acabou de me contar sobre o Winston. Por que não fui informado? Você sabia onde eu estava? O que poderia ter feito? Mary está preparando o funeral para amanhã. Ela esperava que dissesse alguma coisa. Sim. Sim, é claro. Como foi o passeio com Jessica? Não tenho certeza. Acho que nos apaixonamos. Se é que tal coisa é possível, eu não sei. Eu só quero estar com ela. E ela sente a mesma coisa. Ela é incrível, Vincent. Tão viva. Tão sedenta em compartilhar o amor com um velho como eu. Não há um homem que mereça mais o amor de uma mulher. É um sentimento muito estranho para mim, Vincent. Na verdade, é doloroso não estar com ela. Eu entendo. Para Jessica, isto nunca poderia ser um lar. Morar aqui de novo para ela seria impossível. Mas você iria para cima? Eu não sei. Tenho que separar as coisas da minha mente. Claro. Qualquer que seja o caminho que escolher, saiba que eu ajudarei a seguir. Alguma sorte com as impressões da torneira? Conseguimos apenas seis pontos. Mas dá para comparar. Desde que ele seja eles cuidados de novo. Desde que ele mate de novo. Só por curiosidade, Joey. Esse figurão que matou Elliot, Bertie, Cat Chandler, esse Gabriel, foi realmente a Bennett? É, foi ela. Como ela conseguiu? Eu não sei. Ela fez uns avanços que nunca explicou. Ela tirou no cara, não foi? Bem no coração. Polícia de Nova York. Aviso. Fechado para investigação. Suas mãos estavam limpas. Você gosta de coisas limpas, não gosta? Você já estava com as luvas? Ou colocou antes de bater na porta? Estava frio naquela noite. Lá dentro, o ar estava quente contra sua pele. Enquanto falava. Você colocou as mãos nos bolsos para que ele não pudesse ver as luvas. Você o seguiu até a cozinha e observou fazendo chá. Você o conhecia de algum lugar, sabia o nome dele. talvez o tenha chamado bem baixinho. Débora? Olá, Débora. você é forte. Você apertou a traqueia dele com os dois dedos. Não houve briga. Você observou, ele o observou. Por que não deixou na cozinha? Por que tinha que fazer uma coisa? Você puxou uma cadeira e tirou as luvas. Estava cuidadoso com a cinza. Não deixou cair nada no tapete ou na roupa dele. A cinza era importante. Onde a guardou? No bolso? Não, não era no bolso. Teria desperdiçado um pouco. A cinza era importante para você. Você a guardou em sua mão. Ela era incrivelmente leve e pura contra a sua pele. Cinza. A frieza de algo que já viveu. Morte. Cinzas. Cinza humana. Por que isso está acontecendo? Será que ninguém sabe? Estamos com medo. Os colaboradores estão assustados. Winston. E agora Deborah. Ninguém sabe quem é o responsável pelo terror que todos estamos sentindo, mas não podemos deixar o medo nos governar. Onde está o pai? É Vincent que está cuidando disso. Agora, vamos ouvi-lo. Apesar de tudo, devemos continuar a nos organizar e permanecer em comunicação constante. Agora, eu pedi a todos os colaboradores para viajarem e dormir em bares. Para aqueles colaboradores que quiserem ficar aqui embaixo. o salão principal em várias câmaras satélites foram convertidos em dormitórios. Haverá muita comida. Ótimo. É verdade? É realmente verdade? Porque eu não pude acreditar quando soube. Mary, por favor. Ora, como pode nos abandonar nessa hora? Não estou abandonando ninguém. Oh, por favor, não se esconda atrás de semânticas. Eu mereço coisa melhor. Não há nada que eu possa fazer que Vincent já não esteja fazendo. Além do mais, você esperava que eu fosse para sempre. Eu não estou falando de para sempre. Nem eu. Uma semana ou duas no máximo. Então, depois disso, veremos. Mas por que você quer ir embora? Eu não. Eu não quero ir embora, Mary. Eu apenas quero ver se é possível. Por que você a ama? Eu a amo. Mary. 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 Eu vou seguir o resto do caminho sozinho. não é longe. Sei que tem muitas coisas para cuidar. Eu o manteria informado. Por favor, não se preocupe. Como não me preocupar? Pense na alegria. Pense nas possibilidades. Pense em Jessica. Vá em paz, pai. Vá em paz, pai. Vicente. Vicente. Por favor, cuide de Mary. Cuidarei. Muito bem, pessoal. Eu estarei lá fora em dois minutos. Eu preciso saber o que vocês conseguiram e preciso saber rápido. Jimmy, o que você tem? Bem, é o mesmo assassino. Creio que falo por todo mundo quando digo isso. Pegamos um fio de cabelo do casaco da mulher. Bate com as amostras do outro apartamento. Ele tem cabelo castanho, uns 37 anos. Ainda estamos fazendo um estudo completo nas cinzas, mas já fiz um exame. E não há dúvida, é a mesma. A imprensa sabe sobre as cinzas? Eles sabem sobre a pintura, mas não sabem sobre as cinzas. Bom, e o que mais? Alguma ligação entre as vítimas? São idosos acima de 50 e estamos começando as investigações. Você parece preocupada, Bennett. O que foi? O assassino está num círculo de sete dias, mata as quintas. Temos seis dias antes que aconteça de novo. Joey, eles estão esperando. Tudo bem. Obrigado a todos. Ontem à noite, Deborah White, uma advogada de 56 anos, foi morta do lado de fora do escritório em que trabalhava. A maneira pela qual ela foi morta lembra outro homicídio que ocorreu a semana passada. E a promotoria considera que esses dois incidentes têm obrigação. E eu estou aqui para anunciar a formação de uma união da Promotoria de Justiça e da Polícia de Nova York, liderada pelo detetive-chefe James Faber. Ele e eu pedimos a vocês e ao público que permaneçam calmos e evitem exaltar o que é uma situação trágica e possivelmente passageira. O que eu estou dizendo é, não vamos estimular esta pessoa. Tudo bem? Isso é tudo. Eu sinto muito, eu sinto muito. Com licença, eu não tenho mais nada a dizer. Eu me lembro de como eu amei esta cidade à noite. Eu me imaginava a parte dela. Via histórias atrás de cada luz. E agora? Agora sou um estranho aqui. Numa dessas luzes encontrou Catherine? E a perdi em outra. Vem aqui para pedir sua ajuda. O que é? Semana passada um dos nossos colaboradores foi assassinado. Lamentamos por ele. Mas aconteceu de novo. Quando? Ontem à noite. Nossos temores de que... nosso segredo foi descoberto crescem. Ou que alguém que conheçamos esteja tentando nos destruir. O colaborador que foi morto. Era uma mulher? Sim. Deborah White? Sim, como sabia? E o anterior, Winston Burke? Diana. Eu estou trabalhando neste caso, Vincent. Mas não consegui descobrir nada. Até agora, então. O que mais pode me dizer? Apenas que eram grandes amigos nossos. Diana, você deve ter muito cuidado com essa informação. Eu sei. Jimmy. Certo, eu sei a que horas são. Não importa. Temos muito trabalho a fazer. Quero que você levante as fichas de Deborah White e Winston Burke. Eu sei lá. Tuta, eu sei lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL